Olá, eu sou o Alex Lima, professor de eletrônica, e finalmente chegamos à nossa última videoaula. Hoje nós vamos estar finalizando a montagem da nossa fonte, aqui na nossa bancada, e nós já estamos aqui com tudo preparado para estarmos soldando na nossa placa universal. Cara, eu quero agradecer a você que participou desse projeto, a você que participou desse treinamento online, disponibilizando 20 vídeos, 20 videoaulas gratuitas, de um treinamento básico de eletrônica, um treinamento para pessoas que não têm nenhum conhecimento, se familiarizar com a eletrônica, com algumas informações, ou melhor, com as informações básicas da eletrônica. E ao término desse treinamento, nós iríamos estar montando a nossa fonte, que na aula anterior nós botamos para testar na protoboard, e na aula anterior nós também vimos o esquema dela, e hoje nós vamos estar terminando, fechando, dentro de uma caixinha, para darmos o término desta videoaula. Muito obrigado a você que participou até aqui, eu tenho certeza que nessas 20 videoaulas você adquiriu um conhecimento básico para você estar iniciando na eletrônica, tá bom? Lembrando que a apostila é importante, caso você não tenha essa apostila, que você adquira a apostila para você estar tendo um aprendizado melhor, ok? Você vai ter a apostila na sua mão para você continuar lendo e relendo, fazendo as experiências na sua bancada, fazendo aí os seus treinamentos, você terá um material aí para você estar todo o tempo lendo e relendo, praticando no dia a dia aí, tá bom? Então, se você não tem essa apostila, você pode adquirir, tá? Tudo que nós falamos nesses vídeos, você encontra na apostila, e muito mais outras informações você encontra na nossa apostila, é muito mais completa, tá bom? Então, vamos sem perca de tempo, vamos direto para a nossa bancada agora, para darmos finalização, ou melhor, para finalizarmos o nosso projeto. Vamos lá! Então, já estamos aqui na nossa bancada, com todo o nosso material para estarmos soldando, tá? Tá aqui, olha, deixa eu chegar para cá. Tá aqui a nossa plaquinha, onde vai ser todo soldado. Essa placa você adquire em qualquer casa de eletrônica. Observe que ela é toda perfurada, tá? Com as ilhas isoladas uma da outra. Nós vamos fazer aqui o trabalho de soldagem, concluindo esse projeto. Isso aqui você pode comprar, o nome disso aqui é Placa Universal, ok? Então tá, eu fiz aqui um diagrama, tá? Diferente. Nós estamos aqui com o nosso circuito, deixa eu botar aqui para a gente enxergar bem, aqui desenhado, tá? Aqui, deixa eu dar um zoom para a gente enxergar. Bem legal, tá aqui, tá? Aqui está o nosso esquema, tá? Que nós estudamos ele o tempo inteiro, tá? Que nós entendemos como funciona. Mas eu fiz aqui um diagrama com... Deixa eu pegar aqui para a gente entender melhor. Eu fiz aqui um diagrama, tá? Bem desenhado. Olha aqui, olha, a entrada tomada, o símbolo, aqui o símbolo da... da minha... da minha chave aqui na minha mão. Deixa eu só dar o zoom para poder ficar com uma visão bem legal, bem ampla. Tomada, que vai ligar o meu interruptor, que está ligado ao meu fusível, que entra na ponta, na primeira ponta aqui do meu transformador, bem desenhadinho. A outra banda vai entrar aqui no meu... na minha chave seletora, 110, 120, ela entra no meio. Se eu jogar nesse lado de cá, ela vai dar o meu 110. Se eu jogar para esse lado de cá, ela vai dar o meu 220. Então nós vamos ter aqui as duas saídas. Se for um transformador que tem aí o center tape, que é esse fio aqui do meio, você vai eliminar uma das pontas para usar só duas pontas para os 12 volts, tá? Aí daqui, dá-se então aí o nosso... todo o nosso circuito. Aqui está o desenho da ponte retificadora, tá? Que aqui no meio, onde vai vir os dois fios do transformador, já é a entrada alternada. Numa ponta de esquerda, sai o positivo, na ponta de direita, sai o negativo, tá? Então nós temos aqui o aterramento, ok? Vai vir o negativo todo do meu circuito, que eu botei aqui o símbolo do aterramento, e a saída negativa, tá? Então nós vamos ter o capacitor, que já está aqui na minha mão, que é esse daqui, que nós vamos usar. Depois nós vamos ir o LED, que já está preso aqui dentro da caixinha que eu vou apresentar a vocês, com a resistência já soldada. E ele vai... Aí a minha entrada positiva, ele vai pegar aqui e vai entrar dentro do meu LM, que é o pino 3, tá? Como nós desenhamos aqui, entrada, pino 3, tá? Saída, pino 2 no meio, e ajuste, pino 1. Então ele vai pegar aqui o meu pino 3, tá? Eu desenhei o LM aqui mais ou menos, é mais ou menos assim, né? O LM, tá? Vamos dar o foco aí. Então o LM vai entrar aqui no pino 3, a saída positiva direto para ele, tá? Entra nele. Não entra mais em lugar nenhum. Entra nele. Então nós vamos ter a saída no pino 1, ou melhor, a saída no pino 2, tá? Como está aqui descrito no nosso... Aqui, olha. Saída pino 2. Então a saída já vai jogar direto para o meu, positivo, tá? No caso, eu vou botar aqui um conector como esse aqui, tá? Para mim poder trabalhar em qualquer lugar. Então vai ter aqui. O pino 1 seria o nosso ajuste. E lembrando que nós temos aqui no pino 1 resistência de 220 ohms intercalando entre o pino 3, que é o pino 2, que é no meio, e o pino... e o pino 1. Pino 2 e o pino 1, que no caso aqui representado. Ajuste com saída. Pino 2 e o pino 1. Então eu já botei ele aqui desenhado, tá? Está aqui desenhado. Pino 2 com o pino 1. E o pino 1, ele vai entrar numa das bandas do meu potenciômetro, que no caso eu já botei, já fixei ele aqui, olha. Na minha caixinha, que eu vou mostrar como é que eu fiz aqui agora, tá? E a outra saída vai para o negativo aqui. Eu desenhei aqui para não ter que cruzar fio. Cruzar o circuito. Então aqui, que é o aterramento, que é o negativo. Essa parte que encaixa os dois juntos, olha. Ele automaticamente vai para o meu, terra. Então assim vai se dar o nosso, o nosso, a nossa finalização aqui, a soldagem dele. Então nós vamos precisar de uma caixa, uma placa universal como essa, né? Botei uma lista de material. Lembrando que você vai ter tudo isso na nossa postila, com toda essa lista, tudo isso, tudo detalhado. Então nós vamos precisar de uma placa universal, que é essa. Uma caixa que eu já tenho aqui, nós vamos mostrar ela daqui a pouco, essa caixa. Tá? Alguns parafusos para prender todo o circuito dentro da caixa e solda, que aqui já está a minha solda, tá? Para você prender, para você soldar os teus componentes. Vamos lá, então. Vamos pular logo agora para a parte da caixa. O que eu fiz aqui na nossa caixinha? Na nossa caixinha, eu... Eu coloquei... Vou botar aqui bem para cima para a gente enxergar. Deixa eu aumentar aqui o... Isso. Observe. Toda essa etapa aqui, toda essa etapa aqui do transformador, vou cerquei aqui até, marquei aqui, daqui para trás, já está pronto aqui na minha caixinha. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? A tomadinha, já botei a tomadinha aqui, olha, saindo aqui, tem um furinho, porque essa caixa aqui, eu aproveitei da minha sucata, tá? Você compra isso aí em qualquer casa eletrônica, essas caixinhas aqui de acabamento para você montar o que você quiser, tá? Com uma micro retícula, você faz os furinhos para você botar os seus botões, etc. Então como eu já tinha essa caixa aqui jogada, então eu peguei, era um carregador de bateria, estava jogado aí fora, então eu aproveitei a caixinha para poder condicionar. Já parafusei aqui o nosso transformador, tá? Está parafusado. Já prendi o nosso potenciômetro aqui na frente, tá? Já com as perninhas que nós vamos soldar. E a saída dele, do positivo e negativo, eu botei aqui, olha, um plug que você pode depois estar botando aí para funcionar em qualquer lugar que necessite com a voltagem que você vai ajustar. Tá bom? Já prendi aqui, já fiz o furinho aqui na frente, olha, já amarrei aqui para não escapulir, tá? E vai ficar aqui dentro preso ao nosso circuito. Aqui na tampa, eu já botei aqui o LED, tá? O LED está aqui, porque aqui tem a entradinha do LED, tá? E está preso aqui, eu fiz um gato aqui para prender, tudo improvisado, só para a gente finalizar. E também aqui, olha, eu prendi, no caso aqui, o nosso marcador, o nosso voltímetro. Esse aqui, eu botei aqui para nível de mostrar mesmo como é que ficaria adaptado, mas no entanto, ele está com defeito, não vou usá-lo aqui, não vou instalar. Ele ficaria aqui na saída, esse voltímetro ficaria aqui na saída, tá? depois do LM, que aí o que você ajustar no potenciômetro, ele vai medir, ele está aqui na saída. Mas no caso aqui, eu botei só nível de conhecimento e prendi aqui a chave liga, desliga logo, tá? Então aqui, olha, a chave liga, desliga, já está preso, né? No meu circuito aqui, olha, aqui na entrada, já está ligado aqui a minha chavinha, eu botei aqui a minha chave seletora de 110-220, tá? Aqui já, olha, prontinho, amarrado, eu amarrei aqui tudo com uma abraçadeira de nylon, prendi tudo com a chave liga, desliga, o LED, tá? O LED já está com a resistência aqui soldada e aqui também ficaria os cabinhos da minha, do meu voltímetro digital, que no caso aqui, eu botei mesmo para ver como é que ficaria, ele não vai ser utilizado. Então nós vamos a essa caixinha para acondicionar a nossa fonte ajustável, tá bom? Então nós vamos partir agora para a soldagem, tá? Aqui eu vou mostrar o passo a passo de tudo isso. Então nós vamos dar início à nossa soldagem aqui do nosso componente, que já estão aqui, a ponte rectificadora, o LM317, a resistência, o capacitor, o LED e o potenciamento já estão dentro da nossa caixinha aqui, tá? Vai ficar aqui para o final. Então nós vamos começar a montar isso aqui. Então eu vou dar aqui um zoom para eu poder me aproximar mais ainda um pouquinho do esquema. e aí nós vamos estar entendendo todo o funcionamento aí, tá? Lembrando que essa parte aqui já está pronta, está aqui desenhada aqui, do transformador para trás já está tudo pronto, montado na nossa caixa. Então vai ficar somente as duas saídinhas do transformador que vai entrar aqui na minha plaquinha. Então o que eu vou começar a fazer? Vou começar colocando os meus componentes, tá? A primeira aqui é a ponte rectificadora, tá? Lembrando, como nós podemos ver, positivo e negativo nas pontas e no meio está ali a entrada alternada do meu transformador. Então eu já vou colocar aqui bem no meio para poder ter condição de trabalhar, tá? Vamos lá, vou encaixar, já encaixei, tá? Está aqui do outro lado onde vai ser soldado, eles não se comunicam e aí eu vou poder estar fazendo a soldagem aqui. Deixa eu só prender ele aqui para não escapulir, ele vai ficar fixo para eu poder soldar tudo, tá bom? É muito simples, muito tranquilo, não tem muita dor de cabeça, faz soldagem, então ele já está aqui preso, já foi o primeiro componente, tá? Eu vou soldar aqui, depois eu vou dar um zoom maior para a gente enxergar. Logo em seguida, quem é que aparece? O capacitor, tá? Ele tem polaridade, tá bom? Nós vamos botar logo aqui em seguida, ok? O capacitor, já vou colocar até o negativo aqui próximo ao meu LM que eles vão se comunicar, tá? Aqui eu vou estar vendo como ele está ficando aqui atrás, tá? Está aqui, bem incomodado, bem encaixado, eu vou só apertar aqui para ele não escapule mais. Pronto, está lá também, já está aí. Depois disso, viria o LED que nós vamos deixar para o final ali, quando nós colocarmos na caixinha, então nós vamos pular direto para o LM317 que vai ficar aqui, vou botar aqui um pouco distante para a gente ter espaço para trabalhar, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou prender ele aqui, aqui atrás, vou travá-lo, vamos lá, deixa eu botar aqui bem distante para todo mundo enxergar, eu vou colocar ele em qualquer espaço aqui, tá? então nós vamos ter bastante espaço para trabalhar, para soldar e fazer as ligações. Então agora eu vou dobrar ele aqui, um para lá, outro para cá e outro para lá. Pronto, fiz assim, olha, para você ter ele fixado, ok? Então nós podemos continuar, tá? Depois nós vamos ter um resistor de 220 ohms, que é esse aqui, ele vai estar ligando entre o 2 e 1, ou seja, entre o 2 e 1, vamos pegar aqui a ponta do meu, são essas duas perninhas aqui, tá? Então nós vamos aqui encontrar uma posição legal para botar ele, vou botar, já encaixando na perninha 1, e vou botar um outro mais na frente aqui, para poder facilitar, depois nós vamos interligar isso com jumper, com jumpamento, observe aqui, olha, que a perninha dele, quando o LM já está se encontrando, então já vou dobrar aqui, fixar o próximo do outro, ok? Então já botei a resistência, ficaria agora faltando o potenciômetro, nós vamos deixar o potenciômetro, nós vamos colocar os fiozinhos do potenciômetro aqui também, tá? Para soldar, vamos lá, o potenciômetro pega no pino 1, que é onde está a resistência aqui, olha, ele pegaria no pino 1, vou botar aqui atrás, logo, isso aqui vai interligar lá o nosso, o nosso potenciômetro, potenciômetro de 5 kOhms, tá? Mas vamos deixar aqui já fixado, nós vamos estar soldando ele, tá? Então basicamente nós temos esses componentes aqui para ser soldado, antes de eu estar prendendo os fios, vamos soldar logo esses componentes, tá? Nós vamos agora botar em prática a nossa técnica de soldagem que nós aprendemos aqui no nosso curso, e eu vou estar usando então aqui para soldar, deixa eu botar ali de cabeça para baixo, a nossa maquininha aqui, a nossa amiga que vai prender e que vai me deixar com espaço, né? A mão livre, deixa eu botar aqui, então nós vamos estar soldando agora, ferro de solda já preparado, com o bico totalmente limpo, nós vamos estar fazendo agora soldar, já está aqui, um pedacinho de solda, o meu ferro de solda já está estanhado também, então nós vamos começar aqui, deixa eu dar um zoom, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom melhor para melhorar a visão de vocês aí, tá? Então vamos lá, deixa eu ajeitar minha câmera para ficar bem, bem próximo mesmo, então vamos soldar primeiro aqui a nossa ponte retificadora, soldei o primeiro pininho, só bem, bem tranquilo, nada de exagerar na solda, tem que ser com bastante habilidade porque não pode tocar as, os terminais, pronto, já foi esse, agora nós vamos soldar aqui o nosso capacitor, o capacitor já está sendo soldado, beleza, já foi soldado aqui o capacitor, agora nós vamos pular para o nosso LM, deixa eu só apertar aqui, para ele não ficar flutuando, eu vou primeiro soldar uma ponta dele aqui, ele pode, não tem problema nenhum se ele ficar com essas bem distantes um do outro, não está pegando nada, ótimo, já foi, a perninha do meio, que seria o pin 2, agora eu vou fixar ele com solda nas outras duas pontas aqui, vamos lá, vamos terminar de soldar esse aqui, esse já foi, bem tranquilo, então nós já temos praticamente aqui o nosso LM soldado, bem aqui, sem esbarrar, vou soldar já de uma vez por todas, nossa resistência de 220 ohms, que fica entre o pino 1 e o 2, já está, agarrou ele lá, já foi, e a outra ponta aqui que vai pegar o pino 2, então o pino 1 já está soldado junto com a resistência, eu vou botar um jumper, vou botar logo um jumper pegando no pino 3, então deixa eu soldar aqui, vou fazer um jumper de, lembrando que isso aqui é uma plaquinha universal, nem sempre só fica com uma aparência bonita, soldou ali, deixa ele puxar, e aí eu já vou soldar aqui no pino 3, o pino 2, melhor, entre o 2 e 1, lembrando, a resistência está entre o 2 e 1, ótimo, show de bola, então já está soldado, então a resistência vai pegar aqui, e daqui para o pino 2, então nós já fizemos, aqui é uma placa universal, por mais que você queira fazer um trabalho, bem bonito, é universal, ela vai ficar mesmo, é para protótipo, você fazer uma montagem para mostrar para alguém como é que fica, você não vai fazer uma placa de circuito impressa, e a placa de circuito impressa seria para um treinamento mais avançado também, pode ser que mais na frente nós venhamos fazer isso também, ok? Então agora vamos preparar o nosso, a ligação aqui de todo mundo, tá? é, vamos botar logo o pino, logo dos fios que vai ligar o nosso, aqui o nosso, nosso potenciômetro, ok? Vamos botar os pinos dele que vai pegar do pino 1, e o pino 1, e os dois do meio, e o do meio com o outro da outra ponta vai para o negativo, tá? Eu vou definir aqui quem é o negativo e quem não é, tá? Ainda não tem isso definido aqui ainda, então eu vou escolher um lugar para ser o aterramento de tudo aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar esses dois lados aqui, olha, e vou escolher para ser o aterramento aqui, um desses dois lados aqui vai ser o nosso aterramento, ok? Vamos lá, vamos botar aqui, e aqui nós vamos fazer como se fosse nosso aterramento nessa ponta aqui para identificar, e eu posso colocar aqui já também usar uma dessas pontinhas aqui para fazer o nosso positivo, tá? mas o nosso aterramento já está ali, então um dos nossos aterramentos vai para o nosso potenciômetro, que nós vamos depois fazer a emenda nele lá, tá? Então já foi, ok? Beleza? E a outra ponta, ele vai para o pino de número 1, então nós vamos botar o pino de número 1 aqui, que vai ficar junto com a minha resistência, tá? Isso já vai ser interligado direto ao meu, deixa eu botar para o lado de cá, vai ficar interligado direto ao meu potenciômetro, o pino de número 1, deixa eu soldar aqui logo a fiação, e aí o meu potenciômetro depois é só emendar quando for jogar a plaquinha lá na, lá dentro da nossa caixa, ok? Beleza? Então está soldado já, eu vou só prender eles aqui para depois não ficar nada flutuando, tá? E nós vamos continuar então aí fazendo a nossa soldagem. Então continuando, nós vamos fazer a ligação aqui da saída do meu, do minha ponte, do negativo, já vou aterrar, tá? Então nós vamos pegar aqui um jumper, né? Você tem que ter esses fiozinhos aí, tá? O negativo da minha ponta de certificador é nessa ponta de cá, então eu vou soldar nessa ponta de cá um fio de jampiamento para poder interligar todos os terras, tá? Então aqui já foi, e o aterramento de tudo, o negativo de tudo vai ficar aqui, ok? Então já está todo mundo aqui soldado, todo mundo que eu quiser soldar, botar no terra, vai vir para cá, tá? Deixa eu botar mais solda aqui, já está curta, então aqui eu já fiz o aterramento, tá? Então do meu LM, posso chegar aqui, olha, para tirar de lado o caminho, meu LM já está com o aterramento ligado, que seria isso aqui, olha, vamos lá, vamos dar o zoom aqui, vamos lá, isso aqui, olha, ele saiu daqui do negativo, ele subiu, deixa eu pegar aqui, ele subiu, olha, subiu, e aí ele interliga todo mundo que for ligado na terra, a saída que eu vou puxar vai vir para cá, e aí todo mundo vai ficar interligado em um ponto só, que no caso é esse ponto aqui, mais ou menos, para ser o nosso ponto de encontro do positivo da saída da minha ponte, então eu vou puxar já um fio lá do nosso LM, tá? Lá do nosso LM, lá da nossa, perdão, lá da nossa ponte retificadora, eu já vou definir ali, já vou botar o jumper para poder definir isso, tá? Vamos botar aqui logo, a saída positiva dele, já foi, e eu vou jogar para cá, aqui vai ser o ponto de encontro de todo mundo que for ter que interligar ali a minha saída positiva, então aqui já foi, beleza? Então aqui já foi, tá? Então agora nós vamos fazer a interligação, antes de ligar o restante dos fios do transformador, vamos ligar o capacitor que está aqui, tá? Então aqui, olha, nós vamos aproveitar para fazer logo o jampeamento do capacitor, ou seja, vamos jampear ele aqui para encostar, já está bem próximo do LM, ou melhor, está bem próximo da ponte retificadora, já vou jogar ele para cá, tá? Lembrando que isso aqui é só uma placa universal, então a soldagem não fica lá, muito bonita, não é uma coisa para você fazer como definitivo, isso é um protótipo, né? Então já botamos aqui o negativo, e agora vamos jogar a outra parte para o positivo que nós definimos que é aqui. Então olha lá, beleza, ficou aí, está lá, ótimo, muito bom, agora vamos fazer a interligação aqui logo no positivo que sai lá da ponte retificadora, aonde aqui nós determinamos como ponto de encontro para todo mundo que for pegar. Agora quem vai faltar aqui é só o nosso resistor que está unido ao nosso LED, ok? Nesse caso aqui tem que fazer jampeamento, eu gosto de fazer tudo por baixo porque lá em cima não vai ficar feio, essa parte de baixo vai ficar escondida na caixa, então a parte de cima vai ficar mais livre com muito menos fios espalhados. Então agora já foi soldado aqui o nosso capacitor, o LED vai ficar por último que vai pegar no mesmo ponto, nós vamos ligar aqui o positivo da saída da nossa ponte retificadora na entrada do nosso LM. Então deixa eu já botar aqui, deixa eu já botar esse fio aqui que aqui é o ponto de encontro, ok? Já foi e a entrada do nosso LM, como descrito aqui no nosso projeto, olha, a entrada dele é no pino 3. Então está aqui, então nós interligamos o ponto de saída positiva da nossa ponte retificadora que aqui é o ponto de encontro, já vai entrar no pino 3 do meu do meu LM317 que é o nosso regulador de tensão ajustável, ok? Agora nós vamos fazer, conferir aqui e ver se as soldas ficaram todas ok. Então nós já estamos aqui com o nosso circuito já praticamente montado, agora os acessórios que estão ligados à nossa caixa nós vamos começar a plugar. Por exemplo, vamos colocar aqui os dois fios do LED que já está aqui na minha mão, que já está preso na minha placa. lembrando que esse aqui é o positivo, tá? Aqui, e o negativo vai poder jogar aqui no ponto de encontro do negativo ou aqui. Eu devo colocar aqui para não ficar muita coisa lá. Então vamos soldar isso aqui logo para a gente ficar livre, tá? Vamos estanhar a ponta do fio, ok? Então vamos iniciar aqui a soldagem, olha, o positivo no positivo do capacitor, tá? Vamos botar aqui logo, ok? Só esperar puxar. E o negativo pode ser ou aqui nesse ponto de encontro ou lá mesmo no próprio no próprio capacitor. Eles estão em paralelo, tá? Então vamos só relevar aqui. Vamos ver se a gente consegue ver, enxergar aqui. Está aqui, olha. O LED que já está com a resistência, os dois estão em paralelo. Então nós já soldamos aqui agora. Então nós vamos agora prender aqui no meio os dois fios que vêm do transformador, tá? Então vamos lá. Vamos prender ele. Pois então, eu já, para adiantar todo o processo, eu já fiz a soldagem aqui de todo o restante do fio, o fio que vai ter a saída, tá? Já botei esse plugin aqui. Os dois fios do transformador, como vocês estão vendo aqui, tá? E também o meu potenciômetro que já tinha soldado antes com aqueles fiozinhos. Deixa eu dar um zoom para a gente poder enxergar tudo isso, tá? Vamos recapitular aqui, olha, o nosso esquema, tá? Vamos lá. Então aqui está a ponte certificadora, entrada e saída. a entrada, eu marquei um ponto de encontro desses três pontos aqui na entrada do pino 3, ok? O aterramento, né? Nós escolhemos que foi esse ponto aqui, onde está a minha chave. Então ele se encontra, todos os que vêm antes da saída, ele vai se encontrar nesse ponto aqui, ok? Vai se encontrar nesse ponto aqui. Legal. capacitor ligado, LED ligado, potenciômetro e resistor ligado, os cabos de saída ligado, tá? Potenciômetro ligado, tudo já está interligado, nós vamos agora ligar e executar os primeiros testes. Então, estamos com todos os nossos fios interligados, tudo soldado, já coloquei aqui na saída, tá? o meu multímetro, tá ali, marcando zero. Eu vou ligar agora e vamos começar a testar. Vamos lá, vamos fazer um teste aqui, vamos apertar o botãozinho, vamos ver o que vai acontecer, tá? Opa, já acendeu o LED ali e já está marcando a voltagem. Vamos ver se vai funcionar aqui variando. Eu quero ver se eu vou conseguir baixar. 6,5, ó, está funcionando, tá? 4, 3, e aí eu posso, vou botar, vou tentar botar 6 volts de novo, vamos ver se eu consigo, ajustando, quero 6 volts. Tá lá, ó, 6, 6 volts. Então, olha, está perfeito, funcional, agora nós vamos ver o procedimento de estar fechando a nossa caixa para darmos o fechamento geral aí desse nosso projeto, ok? Deixa eu desligar ele aqui novamente. Nós vamos estar agora fechando, que é o mais fácil, né? Aí, vai descarregando aos poucos, o capacitor está funcionando, desligou tudo geral, acabou, ok? Então, nós vamos prender essa plaquinha. Lembrando que os fios já estão todos soldados, ok? Então, nós vamos apenas prendê-lo aqui com os parafusos, né? Estava incluído ali. Então, eu vou botar um parafuso de cada lado, ele vai ficar assim e eu vou botar a tampa por cima, ok? Esse processo aqui é bem tranquilo, tá? Não tem muito que a gente está ensinando, é só botar o parafuso aqui no furinho da placa, a placa já vem com os furinhos, tá? Como vocês estão vendo aqui, já vem com os furinhos e aí nós vamos parafusar, ok? Vamos parafusar isso aqui agora. Então, vamos aqui terminar de parafusar, já botei esse lado aqui e agora vamos prender esse outro lado aqui, tá? Então, tá lá, agora nós vamos só acondicionar melhor aqui os cabos, ok? E vamos, tá dando início aí ao teste final, depois que a nossa caixa ela entra na pressão, ok? Beleza? Entrou na pressão aqui desse lado, então assim, é apenas uma caixa para guardar, já está aqui tudo perfeito a ordem, ok? Então, nós vamos agora efetuar novamente o teste, agora vamos ligar aqui o botão, ok? Já está funcional, tá bom? E eu vou botar aqui novamente o multímetro, vamos ver o que vai acontecer, tá? Vamos botar o multímetro aqui bem para todo mundo ver, soltou aqui a perninha do meu multímetro, ele já deve estar marcando alguma coisa, então, está lá, multímetro marcando, eu vou variar aqui minha fonte, variei, três, dois, e vou ficar aqui escolhendo a tensão que eu quero, tá? É lógico que eu peguei aqui uma caixinha de sucata, tá? Como eu falei, esse meu medidor aqui, ele está com defeito, mas para que você possa ter uma monitor, uma, possa monitorar, isso aí você tem que estar com um desse aqui bom, tá? E ligar aqui na saída, como eu estou ligando meu multímetro, tá? O que eu fiz aqui no multímetro? Deixa eu tirar o multímetro aqui, eu peguei aqui a saída, Peguei um cabo, tá? Aqui ficou assim, olha, para poder fazer ligar, ligar meus equipamentos, e aí eu fui e testei no multímetro, então nós já estamos com a nossa fonte variável funcionando, tá? Aí você pode comprar uma caixinha aí em qualquer loja, tá? Nessas lojas de eletrônica vendem, e aí você vai ter na sua bancada, tá? Uma fonte que vai estar servindo, lógico, tudo aqui foi adaptado, mas tudo funcional, tá? Ligado aqui, vamos desligar, o LED vai demorar, vai apagar aos poucos, porque o capacitor está carregado, e aí nós temos a nossa fonte finalizando esse nosso treinamento de eletrônica básica. nós concluímos o nosso treinamento de eletrônica básica, chegamos até esse estágio do nosso treinamento, onde nós conseguimos finalizar aí a nossa fonte ajustada, tá? Está aqui a tomadinha, está aqui o nosso medidor, a chave já desliga, então nós chegamos ao término, tá? Quero agradecer você que se inscreveu e participou, futuramente estaremos elaborando novos treinamentos, que você possa desfrutar aí desse conteúdo que está disponível para você, tá bom? Até uma próxima oportunidade, de todo o coração eu quero agradecer a cada um de vocês, e até o próximo treinamento, até uma próxima videoaula, tá bom? Tchau, tchau, um abraço! Tchau, 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 tchau Obrigado.